Ai droga, eu tô tendo que consertar Consertar? Oi papai! Ai papai, você tava consertando o que? Papai tava consertando a janela porque parece que quebraram isso aqui, tá vendo? Ah não, papai, o que que é essas coisas paradas no canteiro? Tem garrafas de cerveja e tem também um tubo Filho, essas coisas são coisas que o pessoal tava usando no ano novo Papai, vem cá, fala em ano novo, eu tenho uma missão de ano novo pra gente Uma missão que ninguém pode saber, só eu e você Vem aqui perto, hein? Acho que missão é essa, filho? Eu vou contar bem pertinho pra ninguém ouvir, abaixa, abaixa, abaixa Abaixa? Abaixa Ah! Eu tô ficando maluco, a mamãe falou pra gente Ordenhar vacas Ordenhar vacas, filho? Você sabe por que o verbo ordenhar? Mas peraí, como é que você conseguiu arrumar uma motoca irada dessas? A mamãe me deu de Natal, não lembra, não? Ah, é verdade Tá, filho, aonde que você precisa ordenhar essas vacas e por que que você acha que eu vou te ajudar, sendo que eu tenho que consertar a janela da casa do tio Zé? Porque eu sei que o senhor não passou o Natal com a gente e passou com a sua outra família E se a mamãe ficar sabendo, ela vai virar uma fera E por isso você deve me ajudar a ordenhar as vacas Tá chorando por quê, papai? Você sabe que a culpa não foi minha, filho É, papai Eu não consegui passar um ano novo com vocês Porque eu tava consertando essa janela E eu sou tão ruim nisso Que nem agora, em 2023, eu consegui terminar de consertar Calma, papai, calma Talvez você pegue um influencer digital, trabalhe com marketing digital esse ano e vai ganhar muito dinheiro Agora você vai me ajudar a ordenhar vacas Eu tô muito chateado Muito chateado, filho Chateado, chateado Nossa, hein Eu queria só ir pra balnear e o camburinho, filha Ah, papai, ele tá precisando de um cacete Levanta Levanta Tá, filho Você me deu um chega pra lá Eu acordei Vamos indo, então Você me leva com a sua moto Você sabe dirigir direitinho, né? Sim, eu sei dirigir direito, papai Cuidado, filho Toma cuidado É que essa moto não é pra trilha Ah Papai, eu acho que não foi uma boa ideia dirigir Deixa o papai dirigir, então Porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo Você só tá fazendo a gente perder tempo, filho Sobe na moto Deixa eu subir na moto Agora Opa O senhor sabe onde ficam as vacas na colina? O Pedrinho falou que elas ficam bem no morro mais alto O Pedrinho Ah, eu sei, filho Ó, toma cuidado Olha isso É um lince O lince E estava prestes a devorar esse cervo Não deixa, papai Não deixa Parece o Red Dead, papai A gente salvou a vida do cervo, filho Filho Você ainda tá jogando videogames por Red Dead Ou você simplesmente parou na metade para jogar Fortnite? Não, papai Eu tô fazendo um intercâmbio nos dois Quando enche o saco de um, eu jogo Red Dead Eu já estou com o melhor cavalo E eu já cacei vários animais lendários Legal, filho Agora vamos para a nossa fazenda Não, montanha Pra gente fugir das vacas Tá, vamos para a montanha Beleza, filho Cadê as vacas? Olha lá Caracolins Meu Deus São muitas vacas E a nossa moto tá lá no meio A nossa 160 Papai São todas vacas de girolanda Elas têm duas cores Sim Elas têm duas girombas Isso Mas o que acontece se a gente acertar a cabeça de uma vaca com um tiro de teia? Não, não, não Não faz isso, filho A nossa arma de teia pode ser letal A gente não quer matar as vacas A gente só quer pegar a moto Eu vou tentar acertar o sino com a minha arma O que você acha? O sino? É o sino que elas têm no pescoço Não acerta não, papai Não dá Tá, filho Vamos lá tentar pegar a cheira Não, melhor sem a moto, né? É verdade Pra gente não fazer barulho Porque as vacas se assustam de qualquer coisa Cuidado, filho Cuidado se você ficar gritando Tô sofrendo calado Vamos, vamos, vamos Cuidado Olha, essa vaca aí tá te vendo Essa vaca aí tá te vendo Calma, calma Papai, tem um cervo ali Dois cervos misturando na vaca Eles devem Eles devem estar achando que são vacas Uma nova inclusão Assim Entendi Ai, caraca E agora, filho Papai Eu simplesmente não sei o que fazer Os efeitos sonoros do seu traje Tá saindo pra você Não é ou não? Pra mim tá Ah, pra mim não Acho que no seu configuração Ele tá diferente Mas não faz mal, não Olha só Eu tenho um plano Qual? Isso, papai Ó, o plano É você distrair as vacas Com a sua super chatice Enquanto o papai sobe nela Na moto Te pega e a gente vaza daqui Tá bom, tá bom Qual vaca eu vou distrair? Essa é a rainha Oi, vaca rainha Você dá muito leite Você gosta de leite Hein, você tem leite Vaca, vaca Você tem leite Me dá atenção Vai, papai, pega Você tem Peguei Pegou, papai Peguei, filho Vem, vem, vem Deixa eu subir Deixa eu subir Olha só que motona, papai Corre das vacas Corre das vacas Elas nunca vão nos pegar, papai Estaciona aí pra gente admirar essa moto Vou estacionar ali na rua Essa moto tem um super nitro Que permite eu simplesmente Praticamente voar com ela Opa, opa, opa Olha só, papai Que animal essa 160 Nossa, essa 160 é cabulosa Ela é cabulosa, papai Olha a roda dela Nossa Cabulosa aqui na quebrada, né, filho? Na quebrada a gente ia conseguir várias novas Eu adoro ser mandrake, filho É, papai Olha só Deixa eu ver o velocímetro dela Sabe o que essa galera costuma fazer, filho? Dá licença, deixa eu mostrar Olha a galerinha do lado aí Primeira pessoa Primeira pessoa, você sabe aqui, ó Fala, pessoal Bem-vindos a mais um motovlog aqui No canal do Joãozinho Gameplay Eu tô no motovlog aqui hoje no GTA V Com a minha Honda Aqui, ó 160 Eu vou atropelar essa criança Ai Boa, papai Espero que as vacas não venham atrás da gente, né? Não, elas não vão vir atrás da gente, não, filho Porque agora a gente já resgatou a nossa 160 Elas já estavam guardando essa 160 por algum motivo que eu não sei qual era Mas, bom, pelo menos a gente já tá preparado aqui A gente pode vir aqui com a tropa Pra gente começar a nossa corrida aqui Ei, tropa Certo? Foi o porquê que nós roubamos, né? Resgatamos essa moto aqui justamente pra apostar essa corrida Filho, muito obrigado pela sua ajuda aí Muito obrigado aí De nada por ter te ajudado também De nada, papai Você que pediu E pode apostar a corrida aí agora o papai vai embora Tchau Tchau, papai Por que vocês estão querendo se vingar? Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai, meu Deus Mota a vaca As vacas Meu Deus, filho, toma cuidado Meu Deus do céu Ela tá correndo, papai Faz que a XR dela Foge, filho, foge Foge Toma Toma, vai Uhul Metemos a fuga com a nossa nova moto, papai Prontinho, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com a nossa 160 Agora a gente vai poder fazer um monte de aventura épica aqui agora Tamo junto Valeu, gente